Eu vou dar o meu cu e o meu buceção E nesse verão, nada mais importa, vai jogo de choca Eu vou dar o meu cu e o meu buceção E nesse verão, nada mais importa, vai jogo de choca Eu era uma menina, toda confortadinha Aí eu resolvi namorar Com puta de um babaca, que me deixava em casa E ia pra balada zoar Eu era uma menina, toda confortadinha Aí eu resolvi namorar Com puta de um babaca, que me deixava em casa E ia pra balada zoar Agora eu não quero saber de nada Me solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa barata Eu não fico em casa Eu não fico em casa Agora eu não quero saber de nada Me solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa barata Eu não fico em casa Eu não fico em casa Eu vou dar o meu cu e o meu buceção E nesse verão, nada mais importa, vai jogo de choca Eu vou dar o meu cu e o meu buceção E nesse verão, nada mais importa, vai jogo de choca Eu vou dar o meu cu e o meu buceção E nesse verão, nada mais importa, vai jogo de choca Eu vou dar o meu cu e o meu buceção E nesse verão, nada mais importa, vai jogo de choca